Olha, na manhã dessa terça-feira, o corpo de bombeiro militar atendeu um chamado em que o trabalhador, ele foi atingido na cabeça por uma estrutura metálica que dobrou ao meio, aí ó, o acidente aconteceu em uma obra em frente à balança na BR-116 em Caratinga, olha lá, olha que perigo gente, olha lá, isso foi quando a estrutura dobrou, né, olha lá, acabou atingindo a cabeça do trabalhador, o que estava no andando, olha, olha, olha que coisa, que acidente inusitado, que coisa estranha, né, o homem teve um ferimento na cabeça e foi socorrido pelos bombeiros, né, bombeiros militares ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, é, ele, ele, ele pode agradecer a Deus, né, porque olha o tamanho daquela estrutura, não, você acerta de cheio ali, olha, arrebenta, parte a cabeça da pessoa ao meio, misericórdia é a pessoa trabalhando, né gente, meu Deus, é